Eu sou Poligroid e você está aprendendo no canal Impoligroid. Encontre e tenha um bom tempo. Mas a senhora não compareceu ao palácio. Como é que cê sabe disso? Tá na sua agenda online, governadora. Minha agenda tá online. Ai, vamos, neném. A mesma fonte diz que... Vossa Excelência deu PT na festa do Gabi. Fake News, eu não dei PT. Eu colapsei de GHB. Só mais uma última pergunta. Um rapaz tentou acompanhar a senhora até o Uber. E dizem que a senhora apalpou o traseiro dele. E disse, vem com o papai. Procede. Isso eu fiz mesmo. Gente, isso daí foi piada. Sua sorte é que era uma simulação. Simulação. Era pegadinha. Media Training. Pra mim. Pra quê? Você precisa se comportar. De acordo com o cargo. Pentear o cabelo. Não ser vista. Sob influência em público. Arrumar uma relação fixa. Essas coisinhas básicas. Então basicamente fingir. Que eu sou outra pessoa. Não tem nada de errado com isso. É que você dá muita pala, gata. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa sou eu. Eu fui eleita assim. Eu não vou mudar. Chola mais. Bem-vindos ao palácio. Sede do governo do Rio. E residência oficial da governadora. Não eram dois palácios diferentes. Ah, o outro palácio virou um AirBnB. Pra ajudar no orçamento do estado. Então vamos dar início. A mais um palácio de portas abertas. Vamos. Podem vir, podem vir. Fiquem à vontade. Só não pode encostar, tá? Faz favor, que aqui é ouro. O primeiro. Cômodo é o Salão Nobre. Onde a família real recebia. Seus mais ilustres convidados. Talvez seja melhor a gente conhecer. Aqui o Salão Nobre em um outro momento. Fefe. Desliga o som. Desliga. Desliga aí. Caralho, Sekele. Quem é essa gente? Quem é essa gente? Sábado é dia de visitação. Pode vir, meu povo. Gente, eu tô muito emocionada. De ter vocês no meu palácio. Esse é o meu jeito. De governar, tá bom. É olho no olho. Gente, essa distância. Entre a gente é uma droga, né? A gente não pode perder. Esse contato humano nem a pau. Cara, tô muito louca. E eu não. Comecei agora, tô de boa. A gente tá aqui há dois dias, Leleco. Dois dias. É sábado. Que isso? Você, qual é o seu nome? Geralde. Geralde. Eu amo você, Geralde. Eu também amo você. Eu também amo você. Eu também amo você. Eu amo vocês. Eu amo todos vocês. Eu amo droga. Eu também amo pau. Pau. Eu amo droga. Papá pau. Eu amo droga. Quero morar nesse meme. Olha a minha cara. Governadora, a sua coletiva é às 16 horas. Coletiva pra quê? Pra pararem de zoar. Que você é drogada e piranha. Mas eu sou. Eu sei. O fundamental. É você pedir desculpas. Mas só pra quem se sentiu ofendido. E dizer pra quem se sentiu ofendido. Que você foi mal interpretada. Gente, eu não fiz nada demais. Você fez um after. Num patrimônio público. No meu patrimônio público. Bom, já que vocês fazem questão. Que eu tenha uma reputação. A gente vai fazer do meu jeito. Atenção que lá vem merda. A única forma de fazer. As pessoas pararem de te zoar. É se zoando antes. Que foi. Gente. De bullying, eu entendo, tá. Porque cês acham que o meu e-mail. É, fefefedida, há mais de dez anos. Vamos acabar com essa ressaca. Dona Odila, você é um anjo. UH. Me vê todos. Aqui, maravilhosa. Pra doutora é de coração. Ah, fofa. A verdade é uma só, irmão. A letra da lei tá lá impressa. Preto no branco. Pra todo mundo, tá ligado. Ah, vai querer um cafezinho. Dona Odila, é proibida. A prática de comércio. Dentro de repartições públicas. Ué. Eu faço isso há anos. Nunca ninguém encrencou. Está na Constituição Estadual. Eu vou ter que suspender. A senhora por um mês. Isso completa o meu aluguel. Remunerado. Essa é a parada da lei. Meu camarada. Ou você tá dentro dela. Ou você tá fora. Tava precisando. Tô quase terminando. É que já deu sua hora. É que eu tô quase lá. É que já são quatro horas da manhã. Daqui a pouco, vai tá. Cheio de repórter aí fora. Eu já tô com fama de piranha. Sério. Ainda não desistiu? Sei lá. Quantos anos cê tem? 24. Posso te mandar a real. Se você tem alguma esperança, esquece. Ela falou alguma coisa de mim. Oh, nem seu nome. Nem meu nome. A Fefe é perfeita. Ela nunca errou. Mas ela é um boy lixo. Ela é perfeita mesmo. Foge enquanto é tempo. Antes que a vida dela engula a sua. Pode ir. Interrompemos sua programação, Leilane. O meme do momento. Vossa excelência, viralizou de novo. Eu amo droga. Eu também amo pau, pau. Eu amo droga. Eu também amo pau, pau. Eu amo droga. Eu também amo pau, pau. Eu amo droga. Eu também amo pau, papá, pau. Eu amo droga. Eu também amo pau, pau. Eu amo droga. Projeto antidrogas nas escolas. Que nós carinhosamente. Estamos chamando de padê. Desculpe, algum problema? Primeiro que nunca. Segundo que risos. Governadora, as pessoas. Entenderam que você fez apologia às drogas. Para milhares de jovens. Em idade escolar. Netinho, eu sei que o meme pegou mal. Mas, assim, isso daqui é um absurdo. Eu não quero, incutir o medo às drogas. Nos adolescentes de forma lúdica. Gente, adolescente gosta. De coisa lúdica desde quando. Adolescente gosta de, Naruto. E de transar. Netinho, olha aquilo ali. Isso é claramente racista. Governadora. Isso aqui é o Zé Droguinha. O Zé Droguinha. É o vilão da nossa história. Porque ele é traficante. Mas no final da história. Ele vai ser salvo por Jesus. Um baseado que vende baseado, gente. É lúdico, governadora. Ele é um prostituto. As crianças gostam. Elas gostam. Um. Sem verba, irmão. Ia fazer muito bem. Pra imagem do governo. Tem deputado ameaçando deixar a base. A mídia me persegue, netinho. Eu fiz uma dancinha. Parece. Que eu botei pó no nariz de um bebê. Menos. Vamos estudar a proposta com carinho. É, parceiro. Não existe vácuo de poder. Depois da suspensão da dona Odila. Surgiram duas facções pra disputar. O mercado de bem casados. Primeiro comando do carboidrato. E casadinhos da vovó. Cê tá equivocada. Isso não faz o menor sentido. Como é que o major tem certeza? Que esse casadinho tá saindo da copa. Onde é que é feito? O casadinho, porra. Não é invadindo. Que você acaba com o tráfico. A gente invade primeiro. E descobre depois. Faca na copeira. Toledo. Açúcar não é caso de polícia. É caso de saúde pública. Doutor Marlon, com todo respeito. Isso é uma viadagem. Essa operação tá errada, Tereza. Eu não aprovo essa operação e ponto final. Essa operação tá errada. Quem o Marlon pensa que é? Pra colocar um ponto final. Na minha investigação. Eu tava apenas começando, parceiro. Tereza. Amiga, você não sabe. A reunião que eu tive hoje. Leleco, graças a Deus. Você trouxe meu Colômbia. Melhor você sentar. Que que eu fiz? Essa parada de você ficar botando pilha. Pra menor usar droga já tá bad vibes. Até tu, Leleco. Fefe, eu tenho uma irmã de 13 anos. Que está cantando. Eu amo pau, eu amo drogas. Tu acha bonito isso? Não é bonito. O pessoal do grupo no zap. Dos fornecedores tão puto comigo. Calma, calma. Eu tava de palhaçada só. Tava de palhaçada. Independente, Nanda. Ela não pode ficar fazendo. Oh, psiu, você é brincalhona, eu sei. Época de colégio, você fazia gracinha. Eu ria a beça com você. Mas hoje em dia não pode. Você é figura pública. É diferente. Tem que segurar a onda. Meu papo já tá dado. E o meu Colômbia? Vou estar mais fornecendo nada, não. Vossa Excelência. Puta que pariu. André Nonato. Eu. A governadora. Gostaria de discutir a relação. É que eu tenho aula em 15 minutos. Ninguém vai te obrigar a nada. Ok. Mas a governadora realmente. Gostaria de discutir a relação. Você usou a máquina pública. Pra mim, Stalker. Sim, mas também não exagera. Isso é crime. De responsabilidade, sabia? Você parou de me responder. Por que você me trata? Como um vibrador. Não sou um vibrador, tá? Eu sou um ser humano. André, vamos conversar. Eu sei que você não me ama. Eu também não te amo. Tá, então o que que você quer comigo? Ai, André, é que você agrada bastante. A demográfica feminina entre 40 e 80 anos. Que não gosta muito de mim. Minha popularidade tá, oh. E uma primeira dama. Ia ajudar bastante. Peraí. Você quer que eu seja. A sua primeira dama? É, mas, assim. Primeira dama de fachada. Porque aparentemente as pessoas. Não confiam muito em mulher solteira. E o que que eu ganho com isso? Ah, Steph, gabinete. Uma porrada de regalia. De repente, você pode fazer. Uma instituição assistencialista. Pra ajudar as pessoas. Homem hétero branco, né? Você tá devendo uma reparação histórica. Uma condição. Eu também quero gozar. Ele passou por cima. Das minhas ordens pra isso? Eu não passei por cima de ninguém. Não abre a boca. Pra falar comigo. Essas ordens vieram diretamente. Do gabinete da governadora. Isso aqui é enxugar gelo, doutora. Não dá nem pra fazer. O aniversário da minha filha. Se você quer realmente. Acabar com o esquema. Você precisa descobrir. Por onde tá entrando o açúcar. Palmas pro garotão. Dos direitos humanos. Eu já falei pra você não falar comigo. O Marlon tinha razão. Cê tem razão, Marlon. Eu sei, Tereza. Ele sabia. Pinguim inloco. Fico feliz que vossa excelência. Tenha acatado o meu conselho. Eu estou fazendo porque eu quero. Você fica muito bonita arrumada. Cala a boca, netinho. Tá parecendo o meu pai. Eu tô ridícula. Para. Eu tô ridícula. Para. Meninos e meninas. É com grande honra. Que eu apresento hoje a vocês. O programa anti-drogas na escola. Uma parceria minha com o governo. Antes de mais nada, gostaria de agradecer. Especialmente a governadora Fefe Pessoa. Que está aqui, sem a qual. Nada disso estaria acontecendo. Então, quem está. Animado para o teatro. O H. Eu. Eu. Sem mais delongas. Com vocês, Padê. Que cara é essa, Maurício? Ah, sei lá, bicho. Depois que eu fiz 14 anos. Eu fiquei meio de bode da vida. Você, por acaso. Já experimentou ler a Bíblia? Não, acho que eu tô precisando. De uma coisa mais forte. Ah. Eu amo drogas. Eu amo pau. Alguém aqui está de bode da vida? Eu. Maurício, você tá doido. Você nunca ouviu falar. Na lenda da Maria Droguinha. Não. Ai. Se você ficar amigo dela. Você nunca mais vai conseguir largar. É muito simples. Eu te ofereço esse baseado. E você me vende a sua alma. É só isso? Maurício, não. Ah. É Jesus isso. Você não vai conseguir roubar. Outra alma, Maria Droguinha. Ah, é. E o que é que você vai fazer? Oferecer a outra face. Esse era o antigo Jesus. Não, 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 não. Não. E é isso que eu chamo. De justiça divina. Ai, Jesus. Eu não tinha ideia. Me deixa, netinho. Que merda foi essa? Cuidado com a língua. A governadora levou pro pessoal. Você jogou o padê fora. A minha base discorda. O engajamento é bom. Quando a gente tá atacando a governadora. Então é assim que vai ser. Não te apreces. Em espírito a ira arte. Pois a ira abre gase. No seio dos tolos. Amém. Eu não faço as regras, deputado. Eu só jogo o jogo. O deputado parece estar. Com raiva de mim. Estou certa. Pois grite. Grite. Mas grite alto. Pera aí que vou gravar. Grita, deputado. Grita. Pode gritar. Grita. Se você olhar. Pra qualquer coisa tempo suficiente. Começa a enxergar os padrões. As conexões. As linhas. E todas as linhas levam invariavelmente. Pro mesmo lugar, irmão. A doutora mandou me chamar. O chefe de governança declarou. A compra de 450 kg de açúcar refinado. Nas despesas desse gabinete. A mercadoria chegou. De helicóptero e tudo. O que que ele faz? Com tanto açúcar, major. Eu acho que o Marlon. Tem razão, doutora. Isso não é assunto da polícia, não. É melhor deixar quieto. Major, a gente tá quase chegando lá. Doutora, o chefe de governança. É Tony Sorrisinho. Que vem a ser o sobrinho da deputada. Márcia Sorrisinho, líder do equilíbrio. E eu com isso. E a senhora com isso. Que a senhora não vai querer. Melindrar essa gente, não. Posso fazer uma pergunta? Manda ver. Se você não concorda com esse programa. Por que que se liberou verba? É, você chegou a assistir um vídeo. Chamado, eu amo droga, eu amo pau. Lógico, né? Como é que é? Então. Eu amo droga. Eu também amo pau. Não é? Exatamente. Então, eu estou tentando. Melhorar a minha imagem. Um. Não queria tá na sua pele, não. Olha, nem eu queria tá na sua, viu? Porque isso deve ser. Quente pra caralho. Ah, é mais confortável. Do que parece, tá? Doutora, muito obrigada por ter vindo. Eu sei que é muito ocupada, né? Pode sentar. Conhece Tony, meu sobrinho. Chegou ao meu conhecimento. Que a doutora está empreendendo. Uma verdadeira cruzada. Contra a venda de doces no palácio. Estou errada? Estou apenas tentando fazer. Com que se cumpra a lei, deputada. Cê é nova por aqui, né? Sim, acabei de começar. Eu vejo pelo brilho no olhar. Vocês são muito bem-vindos. Vocês, jovens, trans, periféricos. Gente querendo mudar as coisas. Eu não sou que nem essa velharia. Que acha que toda mudança é nociva. Eu tolero a mudança. Mas não venha. Pra cima da minha família. Eu tinha chegado. No teto, companheiro. E a vista daqui de cima. Não era nada bonita. Então, o que nós aprendemos hoje? Usar drogas é pecado. E quem pecar vai. Ficar doidão. Pro inferno. Olá, pessoal. Eu gostaria de retificar algumas coisas. Que foram ditas neste palco aqui. Mas você acabou de morrer. Ué, Jesus. Só você pode ressuscitar. Me diz que não é quem eu tô pensando. É ela. Então, galera, vocês estão. Numa idade que faz tudo errado. O cerebrinho de vocês. Ainda nem se desenvolveu completamente. Isso é verdade, viu? Eu li numa manchete. Então tudo o que vocês fizerem agora. Vocês vão se arrepender depois. Que nem aquele menino que tatuou o nome da namorada no braço. Spoiler pra você. Jessica não é o amor da sua vida. Alguém tinha que falar. Então, assim, vamos ter. Uma conversa honesta sobre drogas. Aí vocês podem lá na frente. Tomar uma decisão acertada. Baseados em informação. Baseado. Pai, pastora, é o seu momento. Alunos, por favor. Por favor, não escutem as artimanhas. Desse fantasma de baseado gigante. S-H-H-H. Vejam como ele é ardiloso. Tá querendo levar vocês. Pro caminho do mal. Eu acho que ela tava falando. De redução de danos. Cala a boca, Jesus. Quem quer fazer pergunta. Pra Maria Droguinha. Então eu posso voltar, doutora. Eu tinha entrado. Nesse trabalho pra fazer valer a lei. Só tenta ser mais discreta, tá. Mas logo percebi. Que ela só vale pra um lado. Doutora. E se a lei? Não vale pra todo mundo. Ela não vale pra todo mundo. E LSD? Deus me livre. Dá uma bad horrorosa. Porque não pode beber. Pálcoa quando toma GHB. Menino, você tem 14 anos. Cê não tem idade pra saber isso, não? Meu primo voltou de viagem. Com um negócio chamado poper. É seguro? Ah, isso é mais. Pra quem quer dar o... É seguro. Tchau. 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 Obrigado.